What's up guys, my name is Matheus, I am 19 years old and I am a study of computer science. Hoje eu vou falar pra vocês um pouco do meu histórico de inglês e como eu conheci e entrei no curso de inglês da professora Renata Valia. Bom, eu já tentei de várias formas aprender o inglês, usando gramática, me escrevendo em disciplinas, fazendo o curso, mas eu nunca alcancei o desempenho necessário. Eu escrevia muito mal, falava ainda pior e não conseguia me comunicar direito com ninguém. Até pra entender o que as pessoas falavam eu tinha dificuldade. Então eu conheci a professora pelo canal dela no YouTube, comecei a anotar as dicas e tentar colocar em prática e acabei entrando no curso de francês da professora. Desde a primeira aula eu comecei a ter surpresas quanto à metodologia que ela propunha que nós utilizássemos e eu tive um grande desempenho nos dois primeiros meses do curso e eu decidi que na primeira oportunidade eu também ia entrar no curso de inglês e foi o que eu fiz. Hoje eu estou há dois meses no curso de inglês da professora Renata Valia. E os materiais dela são excelentes. São filmes, séries, músicas divertidos, curtos, não são muito maçantes quanto gramáticas e livros. e são coisas autênticas, como ela mesmo diz. Você aprende com os nativos a falar, usar as estruturas, memoriza facilmente por ser algo interessante e lá, nessa metodologia que ela propõe, você leva em conta todas as suas capacidades. Você treina a audição, a fala, a escrita, você aprende as estruturas, não só palavras aleatórias. E as videoaulas dela também são excelentes, ficam o tempo todo lá no portal disponíveis para você ver quantas vezes quiser. raramente você sai com uma dúvida da videoaula e quando tem essa dúvida, na aula ao vivo, ela já sama as dúvidas. A professora tem... a professora é nota 10. Praticamente uma mãe. E... Bom, como eu disse, eu comecei pelo curso de francês, né? Eu estou agora finalizando o curso de francês e estou no terceiro mês do curso de inglês. Já faz dois meses que eu estou. E sobre o estudar duas línguas ao mesmo tempo, eu acredito que se fosse uma metodologia diferente não daria, mas como é uma metodologia que você pratica as habilidades com módulos diferentes e tempos separados, você nem percebe às vezes que está estudando duas línguas ao mesmo tempo porque acaba que uma não interfere na outra e se você tiver aquele tempo para dedicar para cada uma você vai ver o avanço sem interferência uma da outra. E a professora, tanto no curso de inglês quanto no curso de francês, é uma excelente pessoa. As turmas são bem incentivadoras. E é isso que eu tenho para falar, que o curso Renata Valim de 11 é nota 10.